E aí pessoal, estão me vendo e me ouvindo bem? Me digam aí, deixa eu ver como que tá o áudio aqui, teste, teste, som. Legal galera, tô vendo aqui o áudio, parece que tá bom. Se estiver baixo, vocês me falem aí tá gente, que aí eu vou corrigindo aqui. Sejam todos bem-vindos gente, mais uma live se iniciando, mais uma quarta-feira e cá estamos nós. Quando eu falei pra vocês que a gente ia tá de volta com as lives, não sei se vocês me levar a sério ou não, mas a gente tá aqui né pessoal. Então toda quarta-feira a gente tem aqui as nossas lives do projeto Jovem Arquiteto e cada semana com o tema. Essas primeiras eu tô fazendo live de análise tá gente, porque faz muito tempo que a gente não faz as lives de análise, então pra gente ir voltando e trazendo a galera que já tava acostumada a acompanhar a live aí de volta, eu vou fazendo essas lives de análise, eu acho que é muito legal pra dar o feedback de vocês né, é uma live que acaba sendo bastante interativa e com o passar aqui né, das próximas lives, a gente vai trazendo temas, muitas vezes até sugerido por vocês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é às vezes trazer projetos que vocês desenvolveram pra gente renderizar juntos aqui do zero sabe, tudo isso é válido galera. Então sejam todos bem-vindos, enquanto isso eu vou fazendo aqui minhas peripécias pra ver se tá tudo ok e aí a galera vai chegando aí pra conversar comigo né, deixa eu ver aqui e tal beleza, gente não sei se vocês viram, parece que tá tudo ok na live, deixa eu pegar meu fone aqui rapidão galera, só pra ver se tá tudo ok mesmo. Pessoal, não sei se vocês viram, mas a gente tá upando aqui agora no YouTube o curso gratuito de SketchUp, então todas as aulas aí a gente tá disponibilizando aqui pra vocês de graça 100%, é só começar a assistir, a gente colocou 8 aulas hoje já no ar e tudo organizadinho ali em sequência, em playlist pra vocês realmente conseguirem assistir, assimilar todo o conteúdo, tá bem legal, é um curso completo, 30 aulas e eu recomendo demais que se você tá começando, você comece por ali tá. Eu vou entrar ao vivo aqui no Instagram bem rapidinho pra ver se a gente consegue chamar mais uma galera e já já a gente vai conversando, pessoal. Bom, vamos lá, Stories ao vivo. Hoje eu tô com bastante bateria, então tá tudo tranquilo, tudo pensado. Estão me vendo, me ouvindo bem, né galera? Dá o feedback aí, tá tudo certo? Vendo, ouvindo bem? E aí, Matheus? Seja bem-vindo. Pessoal, quem quiser mandar a imagem, manda o Instagram aí, a gente analisa as imagens de vocês, tá? Tô com três projetos que eu separei aqui, bem legal pra analisar junto com vocês, mas se vocês quiserem mandar, vão mandando aí que eu vou capturando os projetos aqui de vocês durante a live e analisando junto. E aí, pessoal, galera do Instagram, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí também, mais uma live se iniciando. E, gente, pra vocês que não estão entendendo ainda, né, o que que tá acontecendo aí, a gente não... faz tempo que a gente não vai entrar ao vivo aqui no Instagram. Galera, toda quarta a gente faz a nossa live semanal, então essa live cada semana tem um tema diferente, dessa vez a gente tá fazendo uma live de análises, então as pessoas mandam todos os projetos pra gente e a gente analisa, dá o feedback aí com base no que a gente ensina pra vocês. Então a gente vai ensinar pra vocês aí, a gente vai analisar a fotografia, a gente vai analisar a iluminação, a gente vai analisar todos esses parâmetros, tá? Deixa eu bloquear a gente que fica fazendo gracinha aqui, beleza? Beleza? Ó, devidamente bloqueado. Beleza. Então, beleza, galera? É só entrar lá e assistir. Só que vão lá pro YouTube, beleza? A live, ela acontece lá pelo YouTube, não é aqui pelo Instagram, ok? Então, corram lá pro YouTube e aí lá eu converso com vocês, certo? Deixa eu desbloquear a pessoa aqui porque, né... Desbloquear, beleza. Só pra não ficar atrapalhando aqui nos comentários, tá, gente? Vou desbloquear aqui, não gosto de deixar ninguém bloqueado, mas é porque tava tirando minha concentração. Então você que tá assistindo comigo aqui no Instagram, corre lá pro YouTube porque é por lá que a live vai rolar, tá? Então, deixa eu até, ó, vou fazer um esqueminha aqui. Vou fazer um esqueminha aqui que vocês conseguem ficar vendo a minha tela. Tipo assim, ó. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Prontinho. Bora lá. Acho que assim vai ficar bom. Beleza. Então, vamos lá, gente. O meu projeto tá no grupo do Face. Aham, eu já vi, Matheus. Tá tudo certo. Gente, seguinte. Tenho que começar dizendo pra vocês aí, né... Quem ainda não é inscrito aqui no canal do Projeto de um Arquiteto, clica no botãozinho pra se inscrever. Receber sempre as atualizações aí que a gente vai colocando pra vocês, tá? E deixa o joinha também, pessoal. Eu tô vendo aqui que tem uma galera na live, mas o pessoal não clica no joinha. Então, eu quero que 100% de vocês que estão nessa live aqui comigo agora, cliquem no joinha porque é a única forma que vocês têm de fazer nosso conteúdo chegar a mais pessoas. A gente ficou bastante tempo sem fazer live, então a gente tá voltando agora. O YouTube tende a entregar nosso conteúdo pra menos pessoas. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Clica no joinha, que é a melhor forma que vocês têm de ajudar o Projeto de um Arquiteto. A gente que tá aqui fazendo live toda semana pra vocês, colocando curso gratuito pra caramba aí no YouTube, né? Eu acho que não tem nenhum canal que tenha tanto curso gratuito postado. Então, deixa o joinha. A gente só pede isso em troca. Eu não tô pedindo pra vocês assinarem o PJ a mais, não tô pedindo pra vocês nada. Só tô pedindo pra você. Clica, faz esse singelo gesto. Clica no joinha que você ajuda muito a gente. E, obviamente, que se você quiser ter acesso a todo o conteúdo do Projeto de um Arquiteto, aquele conteúdo de qualidade que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, cursos dos mais variados softwares e áreas da arquitetura, acesso a todas as atualizações, aí eu recomendo que vocês assinem o PJ a mais, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto de um Arquiteto. Com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Então, Arquicad, Revit, Corona, V-Ray, SketchUp, Photoshop, fotografia pra arquitetura, gestão de escritórios, tudo tá lá, todos os cursos produzidos por nós. Então, você não vai encontrar nada genérico por lá. São cursos densos, são cursos que já foram vendidos separadamente aí pelo valor de até 3 mil reais, o curso mais caro que foi vendido por 3 mil reais. Mas era tudo nessa faixa, tá, galera? Então, vocês podem ter acesso a tudo isso pelo valor de uma assinatura extremamente acessível no primeiro link aqui da descrição. Bom, gente, vamos então pras nossas análises. Eu separei aqui algumas imagens pra mostrar pra vocês. E eu vou começar, então, dando prioridade aqui pros membros da comunidade e pros alunos do PJ. Deixa eu até abrir aqui o site do PJ, que pra quem não conhece, esse site incrível, fenomenal, lindo, é esse aqui. Então, você entra aqui, já sou assinante, faz o seu login. E com isso, você já vai ter acesso aqui à área de membros do PJ a mais, tá? Então, aqui vocês encontram todos os cursos, aqui vocês encontram os mais assistidos, aqui embaixo vocês encontram os nossos documentários, aqui você encontra os cursos de forma geral, são cursos densos, galera. Por exemplo, só o curso de Revit aqui tem 18 horas. O curso de Corona tá com 33 horas, a gente ainda tá ocupando algumas aulas. Ó, o curso de V-Ray 18 horas, gestão de escritórios 16 horas, ArchiCAD 20 horas, tá? São mais de 300 horas de conteúdo que a gente tem aqui. Você também encontra aqui os workshops, que são cursos mais rápidos. Então, você tem aqui, por exemplo, o curso de planta humanizada de 2 horas e 15, iluminação em cenas internas com 1 hora e 20, cena interna 3D Maxi Corona 5 horas, renderizando Starbucks. Aqui você consegue ver a sua abinha de notificações. Então, olha só, a Lara Jéssica começou a me seguir faz 3 minutos. Que legal, obrigado, Lara. Tá? Seja bem-vinda, inclusive, Lara, ao PJ a mais, porque provavelmente você é nova aqui. Aqui você tem as suas notificações, aqui você pode estar montando o seu perfil, postando as suas imagens. Olha que da hora isso aqui, galera. Tudo isso aqui é o PJ a mais, tá? Isso aqui, todos os nossos assinantes têm acesso. Beleza? Deixa eu deixar assim que tava aparecendo o Ender ali no fundo. Aí. Então, todos os nossos assinantes têm acesso e assinou. Não é só os cursos que você vai ter acesso, tá? Você vai conseguir montar seu perfil aqui também. Seus certificados ficam disponíveis aqui. Aqui você pode alterar sua senha. Aqui você vê as suas conquistas. Aqui você vê a comunidade, as lives, ó. Então, se você perdeu alguma live, fica tudo salvo aqui, tá, gente? As melhores lives a gente vai colocando aqui, ó. Ok? E aqui a gente tem a galeria, que é o que interessa pra gente agora. Então, vamos lá. Bom, eu vou analisar aqui o primeiro os projetos da comunidade, o pessoal que postou. Tô vendo aqui que tem coisa nova. Então, a gente vai estar analisando primeiro os projetos daqui. Depois eu vou aqui pro grupo do Facebook. E depois eu vou analisar os projetos que vocês me mandaram, que muitas pessoas, né, me mandaram o projeto por direct hoje, tá? Então, vamos lá. Galera, vamos começar aqui pela imagem do Samuel, nosso glorioso Sabuca, que tá sempre com a gente há muito tempo. E vem mandando muito, muito bem nas imagens, tá? Ele fez aqui uma cena externa, que é aquela cena clássica, né, de arquitetura, de fachada, onde a gente fica posicionado de forma bem central pra nossa imagem, e a gente tem basicamente todas as informações de fachada. Isso aqui é o que a gente chama de uma imagem informativa. Eu acho que a gente tem que ressaltar, na imagem do Samuel, eu gosto de salientar, galera, sempre quando eu vejo uma imagem que passa esse ar de leveza, onde tá tudo muito bem feito, mas nada chamando necessariamente a atenção. Por exemplo, a gente percebe que o Samuel teve um cuidado muito grande com o asfalto dessa imagem. Então, a gente vê que o asfalto tem poças d'água, ele tem uma faixa, que provavelmente é um decalque ou é alguma coisa ali da própria textura no chão. Ele posicionou algumas sombras ali. Tá tudo bonito, tá tudo muito bem tratado. Só que a gente não olha pra essa imagem e bate o olho direto no asfalto. Ele tá ali compondo, trazendo realismo. É um pontinho a mais de realismo que foi colocado na imagem do Samuel. E isso vai agregando pro trabalho. O primeiro plano, quando a gente tá falando de cena externa, galera, ele é muito importante. No caso do Samuel, ele fez uma imagem bem assim, não simples no sentido de desmerecer o que tá sendo feito, mas com o caderninho de imagem externa embaixo do braço, né? Ele fez o básico e o básico funciona muito. Quando você faz um negócio bem feito, o básico funciona, gente. Você não precisa de muito mais do que isso aqui. A imagem tá extremamente informativa, a imagem está extremamente harmônica. Eu vou até salvar aqui, ó, pra gente ver ela maiorzinha. Então a imagem tá muito harmônica e não tem nenhum ponto chamando mais atenção do que o outro. A gente vê que ele teve um cuidado aqui com o background, deixou pequenas áreas de respiro. Mas de qualquer forma, eu acredito que essa imagem cumpre o seu papel. Não é aquela super imagem, não sei o que e tal, mas é uma imagem realista, é uma imagem bonita e é uma imagem que ajuda a vender, tá? Então, muito legal o trabalho do Samuel. Gosto muito da forma como ele fez o trabalho aqui. E eu poderia falar aqui, gente, pra vocês o seguinte, eu poderia chegar aqui e falar, Samuel, posiciona alguma coisa aqui no primeiro plano, coloca umas árvores aqui na parte de cima da imagem pra direcionar o olhar do observador. Mas nesse caso aqui, sinceridade, eu acho que o menos é mais, nesse caso, né? Então a gente, ele fez o basicão, funcionou, não precisa ficar gastando recursos em 100% das imagens que você vai fazer. Então, perfeito. Gosto muito das sombras batendo na rua e no projeto. Eu acho que essa sombra batendo aqui no projeto, ela ficou um pouquinho fake, ela deu uma forçada na barra, né? Parece que a gente tem que ter uma árvore gigante em algum lugar aqui pra essa sombra tá acontecendo desse jeito. Mas não acho que compromete, eu acho que assim, a gente tem que ser bem chato pra observar isso. Gosto da valorização aqui dos reflexos. E agora eu vou começar a falar de alguns gostos pessoais meus, tá? Eu sim trabalharia alguma coisa passando na rua aqui e tal, ele colocou esse carro saindo da garagem. Talvez colocar essa garagem aqui, por exemplo, com esse portão aberto, porque esse carro tá ali colado na garagem, mas tá dando uma sensação de apertado, né? Tipo, pô, o que que tá acontecendo aí? Esse cara bateu no portão, ele tá saindo, ele tá entrando, tá estranho. Então, ou você abre esse portão ou você coloca esse carro passando na rua. Um estranhamento que essa imagem causa aqui é a falta de respiro nas laterais. Beleza, foi deixado, tá simétrico, né? Então a gente tem uma centralização, uma simetria muito bonita aqui acontecendo. Só que eu traria detalhezinho mais pra trás, tá? Detalhe, só pega assim, ó, um pouquinho mais assim de sobra nas laterais, vai fazer muito bem aqui pra sua imagem. Beleza, Samuel? No mais, cara, trabalho excelente, gosto muito, tá? Parabéns aí. Como eu falei, é o básico que funciona, gente. Não precisa ficar gastando recurso a cada imagem que você vai fazer. Tem gente que aí aprende a fazer um monte de coisa e quer usar em todas as imagens. Só que, em boa parte das vezes, o basicão, ele vai ser muito bem-vindo, tá? Parabéns aí, Samuel. Mais um trabalho muito bem feito. Assinado aí pelo nosso glorioso Samuel, nosso menino de 13 anos, que já deve ter uns 18. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui a próxima imagem. Deixa eu comentar aqui a imagem do... E aí, galera, olha que legal, gente. Eu já tava mais, né? Pensando em tudo sempre. Olha que legal. Vocês, na hora de postar a imagem, vocês colocam os softwares que foram utilizados. Então, olhando essa imagem aqui, eu já sei que o Samuel utilizou o 3ds Max. O Photoshop, o Revit e o Corona. Podia ter feito uma descriçãozinha aqui na Samuel. Pô, pra gente saber quem fez o projeto. Sei lá, fala alguma coisa, cara. Vamos lá. Beleza. Então, deixei aqui o meu comentário. Vou deixar meu like. Vou seguir o Samuel também. Tá? Beleza. Olha quem veio pra cá. Vamos pra próxima imagem? Então, a gente tem a imagem da Ana Beatriz. Aí já são duas imagens, né? Então, a gente tem essa imagem aqui. E a gente tem essa imagem aqui. Perfeito. Samuel, você tá com quantos anos agora, falando a verdade? Galera. Vamos lá. Então, a gente tem essa imagem aqui da Ana Beatriz. Ela fez utilizando o V-Ray e o SketchUp. Bom, existem vários pontos a se observar, tá, Ana Beatriz? O que eu estou sempre falando, gente. Sempre que eu vejo um trabalho semelhante a esse aqui, eu vou falar a mesma coisa. Então, se você tá participando das lives há muito tempo, eu sei que eu sou repetitivo nisso. Mas, quando eu tô fazendo uma análise, eu tô analisando o trabalho específico dessa pessoa. E se essa pessoa não ouviu o que foi falado ainda, ela precisa ouvir, beleza? Nesse caso específico aqui, onde que mora o problema e o que que precisa ser alterado? A grande maioria das vezes, o que se vê em cenas de quarto, é problema de fotografia. Isso aqui é o problema número um, é o problema de fotografia. Então, você tem uma lente muito fechada, perceba como você vê pouco linha diagonal, ó, tá vendo? Olha como essa linha aqui é curtinha. A sua linha diagonal, ela tem que ser uma coisa mais longa. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Tá, 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 página inicial, perfeito. Tá, ó. Então, a sua linha diagonal em quartos, pra cenas informativas, que é o caso do que você tá fazendo ali, olha só, tá vendo? Então, a sua linha, ela vai se alongar mais, ela vai valorizar mais, ela vai marcar aquele ponto de fuga. Você não tem um ponto de fuga marcado, beleza? O seu ponto de fuga, ele é neutro, ele tá muito aberto. Então, pra mim, ele tá muito distante. Você precisa puxar mais a imagem, usar uma lente mais aberta. Por quê? Quando você tem um ambiente relativamente pequeno e usa uma sessão de corte pra fazer uma fotografia dessa, automaticamente a sua cena fica fake, porque você sabe que seria impossível enquadrar uma imagem dessa aqui, dessa forma. Isso vale pra esta daqui também. A mesma coisa, o mesmo conceito. E eu vou te dar uma dica. Quando você for fazer essa imagem, você poderia muito bem ter ocultado essa cadeira. Pedro, mas ela vai tá aí, vai tá no projeto. Gente, não tem problema. Se a imagem tá apertadinha aqui, isso aqui é um móvel, tá? O móvel, ele tem esse nome porque ele pode ser movido. Tá bom? Então, se você pode mover, você pode tirar ele daqui, você pode rotacionar, você pode levar ele um pouquinho mais pro lado. Então, isso tá prejudicando bastante a imagem, porque parece que tem um sapato gigante no canto esquerdo. Não parece o calcanhar de um sapato isso aqui? Tá esquisito. Não parece uma poltrona. Então, teria que abrir mais essa lente, sabe? Ok? Certo? Então, esses são os primeiros dois pontos. Depois, eu acredito que você tem uma cena muito boa pra valorizar a iluminação natural. É aquilo que eu sempre falo, galera. De novo, quem tá assistindo as lives sempre, sabe que vai me achar repetitivo. Mas eu não me incomodo com isso, porque eu sei que tem sempre gente nova. Mas eu faço o apelo pra que vocês sempre observem trabalhos bem feitos. Então, eu tô aqui no estúdio MK27. E reparem como que as cenas são iluminadas nas fotografias. Vamos ver fotografias mesmo. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Tão vendo? A gente não tem nenhuma luz natural ligada. A gente tem uma cena iluminada somente com... Desculpa, luz artificial. A gente tem uma cena iluminada somente com a luz natural. Vamos ver as outras? Ó, luz natural, luz natural, luz natural. E vocês vão ver um padrão nisso, tá? Vamos pra mais um aqui, ó. Deixa eu ver se eu tava até no... Ó. Vamos lá. Ó, Casa Vogue. Revista de arquitetura. Vamos lá? Ó. Luz natural. Spot desligado. Luz natural. Abajur desligado. Luz natural. Turo desligado. Ó. Trilho desligado. Turo desligado. Trilho ligado. Trilho ligado. Beleza? Mas, qual que é o grande lance? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não tô falando... Pra você chegar aqui e desligar todas essas luzes. De forma alguma. Eu gosto bastante, gosto muito de usar as luzes artificiais também. Só que, qual que é o papel dela? Ela é uma luz que vem pra compor. Ela é uma luz que vem não como luz principal. Mas sim como a luz que vai compor a imagem. Então, ela vai dar aquele toque de amarelinho que faltava. Ela vai dar aquele toque de brilho que faltava. Ela vai dar aquele toque de reflexão que faltava em alguns materiais. Vou te dar o exemplo desse living aqui que a gente fez. Então, perceba que a gente tem luzes artificiais ligadas. Só que olha como nesse sofá aqui, por exemplo, a gente consegue ver claramente as dobras dele. Por quê? Porque a gente tem uma luz natural forte vindo da direita pra esquerda. Isso favorece muito. E você não soube valorizar isso aqui no seu projeto. A sua luz tá vindo muito de cima pra baixo. Consequência, a gente tem uma coisa muito chapada aqui nessa parte superior. E torna a cena fake mais uma vez. Porque na realidade, a luz que vai prevalecer vai ser sempre a luz natural. Pra todos os casos onde você tem uma janela, tá? Então, você precisaria ter explorado um pouquinho mais essa luz natural. Beleza, falando de fotografia, falando de iluminação, quero falar um pouquinho de blocos e materiais. O material do ripado tá extremamente repetitivo. Reparem que a gente consegue ver uma linha perfeita acontecendo aqui, ó. Tá? Deixa eu trazer você pra cá. Boa noite, Milena. Seja bem-vinda. A gente tem uma linha extremamente repetitiva acontecendo aqui, galera. E por toda a madeira. Então, madeira... Elemento que se repete. Geometria que se repete. Precisa ter textura randomizada. Desse jeito aqui não dá pra ficar, tá? Aqui, então, nem se fala. Olha isso aqui, galera. Tem que dar um jeito nisso aqui. E eu acho, de verdade, Ana, que você perdeu uma oportunidade muito legal de, por exemplo, trabalhar mais esse vidro, sabe? Colocar ele com o IOR mais forçado. Trabalhar o reflexo dele. Colocar umas fitas de LED ali por dentro. Vai valorizar super o seu trabalho. Tá bom? Então, eu acho que é isto. Agora ferrou. Agora eu me perdi total aqui nas minhas janelas. Pronto, deixa eu logar de novo. Acabei fechando aqui, galera. Gabriel Morato. Gabriel, tá na live? Gabriel Morato de Oliveira Silva. Se estiver na live, fala aí que eu quero dar um oi pra você. Vou voltar aqui pra galeria. Bom, vamos pra cena da Maria. Maria fez essa cena aqui e pra isso ela usou o SketchUp, o 3ds Max, o Corona e o Photoshop. Estudo de ambiente, apartamento, SketchUp, o 3ds Max mais o Corona Render. Instagram, Maria. Vamos salvar a imagem dela. Perfeito. Maria, que tem sido muito presente aqui, né? Ela tem feito excelentes trabalhos. Galera do Instagram, corre pro YouTube. Eu tô ao vivo por lá. Beleza? Vai lá no YouTube, digita projetos Jovem Arquiteto. Vocês vão me encontrar ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou encerrar a live aqui pelo Instagram, tá? Bom, galera. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pessoal, perguntinha sincera agora. Estão curtindo a live, gente? Tá tudo ok? Diz aí pra mim no chat. Estão conseguindo tirar alguma coisa de produtiva do que eu tô falando aqui? Tá bacana? Acham que o formato tá legal? Diga aí no chat. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô vendo que a gente tá com uma galera aí na live. Tá tudo, tá todo mundo, né? O pessoal tá acompanhando. Só que a gente tem pouquíssimos likes, gente. Então, deixem like aqui na live. Por favor. Vocês ajudam muito a gente com esse simples gesto. É um cliquezinho. Não leva tempo nenhum. Se você tiver no celular, arrasta pra cima. Vai lá. Clica no joinha. E vocês ajudam demais o projeto de marquete fazendo isso. Vocês não fazem noção. Vocês acham que é besteira, mas todo mundo pede isso porque realmente ajuda, tá? Então, ajuda a gente a engajar o canal aqui de novo. Clica no joinha. E, meu, bora pras análises porque tem bastante coisa interessante pra gente falar aqui agora, tá? Valeu. Ah, valeu. Quem já deu like, comenta eu. Deixa eu saber quem são as pessoas legais do chat. Ó, a Eliane já deu like. O Samuel, eu tenho certeza que já deu like. Tô vendo aqui agora que eu não dei like. Gente, vamos aqui pra imagem da Maria. Poxa, eu gostei da imagem. Eu acho que é uma imagem legal. Eu acho que é uma imagem... Que ela tá muito... A composição dela tá muito interessante, tá muito inteligente. Ela tá muito bem humanizada. Então, ela acaba chamando bastante a atenção. Os elementos que foram colocados nela, os blocos, eles têm uma qualidade legal. Consigo perceber que os materiais estão muito bem configurados. Só que tem algumas coisas que, se melhoradas, fariam muita diferença. Aê, galera. Ó, legal. Jaqueline, Miguel, Andresa, Gustavo, Carlos, Juliana, Matheus. Cara, valeu, gente. Vocês são foda. Tamo junto e bora aqui falar da cena da Maria. Então, tem algumas coisas que, se melhoradas, a gente vai ter um ganho muito expressivo. Porque o mais difícil já tá muito bem feito, né? O que é o mais difícil, gente? É você ter um bom projeto, né? Você ter uma boa modelagem. Você ter algo interessante. Você se atentar aos blocos. Adornar bem a cena. Parece besteira, né? Depois que a gente entende todo esse processo. Mas, no início, posicionar bons blocos na cena pesa. É chato de fazer, né? Às vezes é maçante ficar procurando um monte de bloquinho. E reparem na humanização dessa cena. Tá muito legal. Todos os blocos estão fazendo sentido. Eles estão bem colocados. Eles conversam entre eles. Eles têm a ver com o projeto, né? Então, a gente consegue ver que tem uma paleta aqui em tons mais quentes. E toda a parte de adorno, de almofadas, né? A paleta de cores da cena, ela é muito bem estabelecida. Então, o que eu acho, assim, que poderia ter sido mais bem explorado, Maria? Inclusive, isso vale pra algumas das cenas que você tá fazendo, tá? Uma coisa que me causa estranheza é o seguinte. Eu vejo alguma desproporção em alguns elementos. Por exemplo, tem algumas sobreposições que eu não consigo entender. Tipo assim, aqui a gente tem uma viga passando, né? Então, a gente tem essa viga passando. Só que essa viga, a gente tem uma dificuldade de entender como que ela tá ali no projeto e tal. Como que o forro conversa com ela. Porque você escolheu cortar bem na cabecinha da viga ali, ó. Então, você tá cortando bem aqui, ó. O topete dela. Então, valia a pena você recuar um pouquinho mais da sua imagem pra que você tenha essa informação e não fique com a sensação de que tá faltando coisa pra ser mostrada. E aí, a gente vê a conversa dessa viga com outros elementos da cena, como, por exemplo, esse pendente. Daria pra você fixar os pendentes aqui na viga, pelo que eu vejo. Ah, mas não ficaria centralizado aqui com a mesa. Beleza. Isso aí quem vai dizer é você numa situação de projeto, tá? Mas, a gente não consegue ter a clareza disso por conta do posicionamento da fotografia. E aí, você tem... Outra coisa que me causa estranheza é a altura dessa coifa. A coifa, normalmente, ela vai... E pra ela ter um bom rendimento, um bom funcionamento, ela vai ficar entre 1,60 e 1,65 do piso. E aqui, por exemplo, se você tem aqui 75, e aqui você tem uma bancada de 90, aqui você tem pelo menos mais 90. Então, você tá falando de uma coifa que tá a 1,80 mais ou menos. No mínimo. Tá alto, então isso aqui tem que descer mais. E aí, a gente entra em outro aspecto da fotografia, que é o seguinte. Quando você tem uma cena que vai ter muitas informações, você precisa causar uma distinção de planos. Eu quero que vocês percebam, pessoal, como isso aqui acaba sendo prejudicial pra imagem. Olha como a gente tem uma junção dos planos. Então, a gente tem o primeiro plano, logo amontoado nele a gente já tem o segundo, e bem aqui a gente tem o terceiro. É como se a imagem tivesse toda... A imagem que era pra ser assim, a gente pegou e fez isso aqui. A gente tá vendo tudo o que a gente precisa num espacinho desse tamanho. Sendo que a gente poderia fazer isso aqui, ó. Ver toda a imagem num espaço maior. Como que a gente faz isso? Lente aberta, galera. Lente aberta. Eu tô vendo uma tendência de um pessoal usar muito essa lente fechada, quando tá fazendo imagem principalmente informativa, interna. A gente já viu na imagem da Ana, agora a gente tá vendo aqui na imagem da Maria. Pessoal, abre essa lente, sabe? Uma lente 23mm, 25mm, 28mm. Aqui ficaria legal. Não ia distorcer a sua visualização. Você ia ter esse sofá aqui com uma diagonal bem bonitona na imagem. Ia ficar legal. Então, esses dois pontos pra mim são os principais, porque o projeto não tem o que ser dito. O projeto tá muito lindo. Aí eu vejo mais algumas coisas, tá? Que são detalhes, mas que quando bem... Que quando bem feitos, eles acabam fazendo muita diferença. Um detalhe que eu vejo... Na verdade, isso não é nem detalhe. Isso aqui deveria já tá certo, tá? E não tá. Textura da geladeira. A textura da geladeira tá bem feia. Tá toda arriscada. Tem alguma imagem aqui que ficou nada a ver. Então, isso aqui precisa ser corrigido. Isso aqui não tem conversa. Isso aqui tem que jogar um metal aqui. Tem que configurar esse inox. Não tem muito acordo com isso, não. Tá prejudicando a imagem. Depois, a gente tem... O detalhe que eu ia falar é o sentido de algumas texturas. Por exemplo, essa madeirinha aqui, ó. O veio dela tá todo horizontal. Tem que mapear e colocar na vertical. Então, chega ali, ó. Coloca o veio da madeira dessas peças que são verticais na vertical, tá? A madeira, ela tem que ir sendo fechada ali, fazendo contorno, tudo bonitinho. Tá bom? E eu acho que é isso. Eu poderia falar de iluminação. Eu acho que a cena tá puxando um pouquinho pro amarelo. Talvez o White Balance puxando um pouquinho mais pro branco faria bem. Só que, de verdade, eu gosto dessa personalidade, assim. Eu gosto dessas imagens que tem uma... Que tem essa... Esse algo diferente, né? Não é só aquele branquinho básico. Então, assim, eu acho que tá interessante. Se fosse uma imagem minha, provavelmente eu puxaria um pouco o White Balance, mas eu gosto, assim. Eu acho que vale. E vamos pra última imagem. Aí tem uma imagem aqui meio doida, né? Ô, Denison, cara, isso é uma coisa que eu falo muito, porque, assim, o pessoal tem tendência a cometer essa falha, sabe? Então, é bom que você, observando as lives aqui, sendo um participante frequente, você vai ver que isso faz muita diferença, né? Tem uma imagem meio doida aqui do Cristiano, que dá pra conversar com vocês também. Não tem muito o que ser analisado aqui, tá, Cristiano? Porque a gente, né, fala mais de arquitetura e tal, e aqui você vê um negócio bem louco, cara. Até difícil de assimilar o que tá acontecendo aqui. Mas... E, assim, cara, eu vejo que o lado que você tá indo é um lado bem... Bem mais artístico, né? Bem mais... Que tem um lado mais poético na parada ali e tal. E esse lado que você tá indo, que foge um pouquinho da arquitetura, ele vai exigir mais, tá? Então, pra você fazer esse tipo de imagem aqui, ele vai exigir mais de você. Ele vai exigir que você tenha mais informações de caos aqui nesse primeiro plano. Ele vai exigir que essa madeira não seja tão uniforme. Ele vai exigir que essa madeira realmente esteja num primeiro plano. Ele vai exigir de você que você tenha uma água com mais informações, sabe? Você não pode ter esse risco aqui desse... Desse fogue que você tem, né? Dessa neblina. Então, isso precisa ser trabalhado em mais detalhes mesmo. Usar excelentes blocos ali pra você ganhar nisso. Porque, se não, tipo assim, acaba ficando uma coisa meio... Nem lá, nem cá. Tipo, eu olhei aqui e achei diferente. Vi recursos aplicados. Mas, assim, tipo essa madeirinha aqui, tortinha, assim, sabe? Não tem aquela poesia do negócio. Tipo, você, caramba, eu tô olhando pra uma paisagem que tem uma caravela passando. Eu não tenho esse impacto visual que você imaginou. Isso não tá existindo na imagem. Mas, então, precisa-se, pra isso, ter muita, cara, mas muita noção... Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa parecida. rapidinho, tá, galera? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Rapidinho, tá, galera? Tô procurando aqui pra ver se eu acho alguma... Boa referência. Tipo assim, ó. Vamos lá. Ó, talvez eu tenha até achado só referência aqui, hein? Será? Será, será, será? Vamos ver? Cadê você? Puta, não é possível que eu fechei de novo, velho. Tem que ser muito besta. Peraí. Acho que achamos aqui uma referência. Tá entendendo? Ó. Você observou? É isso que eu tô querendo te dizer. Olha como eu tenho informação de água no primeiro plano, eu tenho uma plantinha, eu tenho muita sujeira e muita randomização aqui acontecendo. Olha o reflexo da água, olha o segundo plano, olha o terceiro. Tem muita informação aqui. Sabe? Olha o tom dos verdes, como tá legal. Isso aqui tem que existir quando você tá fazendo cenas como essa. Tá vendo como a gente tem impacto? Ó. Olha que coisa bonita. É isso aqui, é pra esse lado que você tentou ir. mas você bateu na trave. Eu acho que te faltou referência. Né? Não chegou lá. Eu acho que faltou... Ó. Sabe? Uma madeirona quebrada, assim, olha que legal. Né? Foi pra esse lado que você quis ir. Então, Cristiano, ó. Puta merda, tem um negócio legal, né, cara? Olha que legal. Olha isso aqui. Ó. De anublado. Então, aquela poderia ser sua referência de modelagem, essa aqui sua referência de iluminação. Tá vendo como a gente tem mais vida? Tá vendo como não tá uma coisa... Vou pra lá, depois vou pra cá, depois vou pra cá. Não, tem uma sequência ali no negócio. Tem terra, tem muito jogo de textura. Tudo bem que não é o render, a gente tá trazendo pro render. Gostei, tá? Tenho que falar, não citei até agora, mas gostei da homenagem que você fez aqui ao PJ a mais. Gosto muito. Mas, não precisa colocar, tá, Cristiano? Pode deixar a vela branquinha ali, porque senão fica um negócio muito nichado, né? O pessoal vai... Qualquer outra pessoa que não seja eu, que eu olhei isso aqui, vai falar, cara, esse cara tá viajando, PJ a... Que porra? Que que é isso? Né? Então, dá pra tirar. Eu gosto, valeu, mas dá pra tirar. Ok? Bora pra próxima. Bom, aqui na plataforma é isso, vamos pro Face. No Face, deixa eu ver se alguém postou mais aqui. Algumas eu já analisei, né? Vamos aqui pra imagem do Matheus Brito. Deixa eu só fazer um negócio. Bom, então a gente tem aqui a imagem do Matheus Brito. peraí que eu perdi vocês agora, gente. Rapidinho. Só pelos outros trabalhos de analisar, eu já percebi vários erros no meu. peraí, gente, eu tô me organizando aqui, que eu me perdi na coisa aqui. Calma aí. Deixa eu deixar tudo de análise aqui, tá? Beleza. Bom, Matheus, aqui eu acho que você tem uma situação muito legal. Achei... Eu gosto, tá, gente? Que nem eu falei em alguma imagem da semana passada. É muito legal, de verdade, quando vocês conseguem, através de elementos do projeto, passar a sensação de uso que aquele ambiente tem. Então, olha que legal. ele enquadrou no primeiro plano a mesa de bilhar, né? De sinuca. Trouxe aqui o triângulo e os tacos e colocou no fundo a churrasqueira. Então, sem falar muito desse projeto, a gente consegue ter a sensação do que se vive aqui, do propósito dele, do que foi pensado. Então, é uma imagem muito criativa e que, por muitas vezes, é muito importante, tá? Então, esse tipo de imagem aqui, ele acaba sendo... acaba carregando uma emoção legal que, às vezes, para quem observa é neutra, mas para quem o projeto foi pensado, é muito bonito. e eu vejo isso aqui. Então, quanto ao enquadramento, eu, particularmente, gosto bastante. Usaria esse enquadramento, achei muito criativo da parte do Matheus. O que se faz normalmente em cenas como essa é o seguinte, você tem uma cena bem criativa, né? Valeria a pena você colocar um... um... um doff nesse primeiro plano focando lá no segundo, sabe? Pensa que bonito que ia ficar esse primeiro plano aqui todo desfocado. Puta, ficaria muito legal. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Vejo uma qualidade bem duvidosa na textura dessa churrasqueira, que me parece um cortém, mas que tá... tá sem reflexo, tá meio granulado, tá estranho. Também vejo muito noise na imagem como um todo, então me parece que a imagem foi gerada em baixa qualidade. A tonalidade das luzes artificiais também não é algo que tá favorecendo o projeto. Você tem um ambiente quente, você tem um ambiente que é pra ser aconchegante, você tem até algumas taças ali em cima da mesa, que inclusive eu acho desnecessárias, principalmente pra esse ângulo, mas você tem um ambiente aconchegante e você tá usando uma luz branca. Não deveria, tá? Puxa essa cena mais pro amarelo. Beleza? E aí você vai ter um negócio bem interessante. Quando eu falo das taças, eu não tô querendo dizer que tá ruim, não, tá? Tá legal e tal, usar isso aqui em várias situações. Só que ela tá muito repetitiva, né? Tacinha, espaço idêntico, tacinha, espaço idêntico, tacinha, espaço idêntico, tacinha. Talvez tirar essas duas, sabe? Ou deixar só os pratos, porque eu acho que as taças, elas estão atrapalhando um pouco na visualização do que realmente importa. Os pratinhos estão legais. Beleza, Matheus? Bom, gente, então aqui, essas outras eu já tinha analisado, tá? Tem bastante coisa legal aqui, mas eu já tinha analisado boa parte delas. Valeu, Matheus! Beleza, galera. Agora eu vou vir aqui para algumas imagens que eu separei. Eu vou ser mais breve nessas imagens, para não tomar muito aí do exemplo de vocês. Mas, eu recebi algumas imagens hoje no WhatsApp. Essa imagem aqui é do Samuel. Tá na live, Samuel? Bom, vamos falar um pouquinho mais. Tem umas imagens internas. Tem bastante coisa bonita. Cara, essa imagem é uma imagem que eu gosto muito mesmo. Muito, assim. Eu acho que ela é... Porra. Eu acho que ela é o ideal de uma imagem externa, informativa. você pega um elemento do projeto e usa ele como fonte principal de centralização. Faz uma imagem vertical que vai ficar bonitona na tela do seu cliente. E você tem o projeto valorizado, entorno valorizado e você tem todos os planos muito bem separados. Puta, muito bonito. Olha só que legal, galera. Ele pegou aqui a piscina, ó. E a piscina foi o elemento forte da imagem. Então, você tem piscina, do outro lado você tem volumetria e escada, e aqui do outro lado você tem deck e esse volume mais baixo que se estende aqui para o primeiro plano da imagem. Então, cara, isso aqui, assim, quando a gente está falando de fotografia é isso que é perfeito. Não tem ponto falho, tá? Nada rouba a atenção do projeto. Então, está muito bonito. Parabéns ao Samuel que fez essa linda imagem. Eu não consigo identificar algo que, sei lá, talvez, assim, para ser chato no máximo nível é um pouquinho estourado aqui nessas nuvens, assim, mas que não é uma boa em nada. Talvez um pouquinho de humanização, um bloquinho aqui, assim, para dar uma felicidade a mais para esse projeto, faria bem, mas não acho que seja tão problemático, não, tá? Essa imagem aqui também é muito bonita, chama um pouquinho menos atenção que essa aqui, mas também bonita igual. Samuel, diz aí para a gente, isso aqui é projeto seu? Como que é os créditos aqui da imagem? aqui, né? Uma imagem mais informativa, mais criativa. O maior problema que eu vi de todas, assim, é o único, na verdade, assim, as coisas interessantes, tal, muito legal. Eu sinto falta de uma imagem mais informativa, em perspectiva, pegando, por exemplo, dessa lateral aqui para lá, eu sinto falta dela. e essa aqui para mim é mais, é legal também, eu só achei esse piso de taco aqui um pouquinho grande demais, talvez seja impressão, mas me parece que ele está um pouquinho grande, beleza? De resto, cara, está muito bonito, tá? Não tem nem muito o que estender aqui não, é só, ó, uma coisa que eu acho legal de mostrar para vocês, tá pessoal? Usando aqui essa imagem como exemplo positivo, né? A gente tem que falar também das coisas positivas. Reparem, como o Samuel, ele não, ele não enxergou a necessidade de acender todas as luzes do projeto, tá? Foi o treinamento, esse foi o primeiro treinamento que fiz de modelagem, legal. Então ele não se, é, ele não quis acender todas as luzes do projeto, tem uma tendência do pessoal chegar aqui e ligar todos esses spots, olha o tanto spot que teria no teto. Não, ele ligou ali do fundo porque provavelmente estava um breu ali, ligou as cenas, a iluminação aqui de efeito e boa, ficou legal, ficou bacana, é isso, o que ilumina a cena é a luz do sol, né? Então isso aqui está muito bom. Quero falar também do ponto de fuga, então a gente tem um ponto de fuga bem marcadão, fica muito legal isso, tá? Muito legal, Samuel, meus parabéns. Separei aqui também a imagem da Kat, que eu não sei se está na live, essa imagem aqui é uma imagem de um dos treinamentos que a gente fez um tempo atrás aqui no PJA, bastante tempo atrás na verdade, é uma cena que foi feita no V-Ray. só um minutinho, deixa eu ver se está tudo certo. E assim, o exercício foi feito com perfeição, tá, Kat? bate, então está perfeito, posicionou do jeitinho que foi, iluminou bem a cena, iluminação natural prevalecendo, tem o fall-off aqui acontecendo no sofá, então está bem bonita a cena, está tudo bem configurado, os vidros aqui dos quadros e tal, né? Então, o exercício foi cumprido assim com perfeição, é exatamente isso aqui, tá? Aqui tem algumas variações, eu gosto dessa perspectiva de elemento, não é aquela perspectiva com função de mostrar o projeto como um todo, só achei uma cena um pouquinho monótona, a gente tem, tipo, a madeira aqui, com madeira embaixo, não tem nenhum adorno aqui, achei que faltou uma composição, acho que umas prateleiras aqui, algo assim, faria bem. Eu gosto da TV desligada, mas senti falta, achei uma cena um pouquinho vazia. Técnica de render está muito boa, eu acho que você pegou bem aí como iluminar, como posicionar blocos, como, enfim, mexer com todos os aspectos necessários aqui da imagem. Essa cena aqui eu acho um pouquinho, deixa eu ver na outra, eu acho que aqui o que está meio esquisito só é o BG que está lá no fundo, porque tem uma estrada de terra que parece que está vindo de frente para o projeto, parece que o seu projeto está no meio da rua, então se vir algum carro de lá ele vai bater com tudo, vai entrar dentro dessa sala aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que ver o que está aparecendo no fundo da imagem. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu fico aqui, gente, falando um monte dos projetos de vocês, e tal, às vezes se tiver alguém novo ele pode pensar, quem que é esse maluco para falar alguma coisa. E eu acho que toda vez que vocês estão conhecendo alguém, toda vez que vocês estão consumindo o conteúdo de alguém, vocês têm que verificar se essa pessoa está apta ou não para ensinar vocês de acordo com o seu próprio critério. Então eu estou falando um monte de coisa aqui, mas eu sou uma pessoa que eu faço o que eu ensino todos os dias, então eu recomendo muito que vocês e até peço que vocês acompanhem aí meu trabalho nas redes sociais, Pedro Greg, aqui eu posto os meus trabalhos, então todos os renders que eu faço, todos não, mas os principais trabalhos que eu vou fazendo, eu vou postando aqui. Então todas essas técnicas que aí vocês veem eu falando, eu vou aplicando, tipo isso aqui é um trabalho que eu gosto bastante, é uma cena meio que parecida com aquela que o Cristiano fez, então tudo o que eu vou falando para vocês eu tenho uma aplicação prática, tá pessoal? Nada do que eu falo é algo que eu tirei do... da mente. Oh, peraí. Nada do que eu falo é algo que não foi praticado, então eu estou... eu pratico o que eu ensino, é isso que eu quero dizer. Beleza? Então eu venho aqui, me sigam, aqui estão todos os meus trabalhos, se quiserem ver mais detalhes ainda, vamos ver o que esse cara está produzindo, aí me segue no Birrense, tá? Vem aqui no Birrense, eu estou precisando de uma força no Birrense, galera, não sou muito conhecido por lá ainda, mas quero ser. Então vem aqui no Birrense, me segue lá, beleza? Acompanha meu trabalho, aqui vocês têm, aqui vocês conseguem ver com bastante clareza e bastante qualidade, os trabalhos do Birrense é uma ferramenta incrível, tá gente? Inclusive se você não usa ainda, eu recomendo muito que você comece a postar seus trabalhos por lá, muita coisa pode aparecer para vocês, esse aqui é o trabalho do Starbucks, inclusive dentro do PJ A+, eu ensino vocês a usarem, eu ensino vocês a fazerem rigorosamente esse projeto aqui, tá gente? Todas essas imagens aqui que vocês estão vendo, essa aqui, todas elas, tá? Essa aqui, essa imagem bonitona aqui, elas foram feitas durante uma das aulas do nosso curso de Corona, tá? Então, aqui ó, dentro da plataforma, tem o workshop do Starbucks, então você pode vir aqui e eu ensino como fazer aquelas cenas ali que vocês acabaram de ver, vou até mostrar para vocês, ó, vou pegar aqui o ajuste, ajustes finais que é quando a cena está pronta, Então, olha lá, faço com vocês do ponto zero, tá galera? Ponto zero, zero mesmo, então, assinem o PJ A+, para terem acesso aí a todos esses conteúdos, além dos cursos, tem muitos workshops aí que com certeza para quem mexe com o render é muito válido, a gente ensina absolutamente tudo, todas as técnicas do ponto zero com paciência e assim, para quem já sabe, para quem ainda nunca mexeu com software, tem absolutamente tudo aqui, tá? Para quem vai começar do zero, tem o curso de Corona aqui, também ensinando do ponto zero, tá? V-Ray, Revit, tem tudo aqui dentro. PJ A+, hoje é o melhor custo-benefício que vocês vão encontrar e o que eu vejo como principal objeção da galera é que muitos acham que os cursos que estão aqui são cursos básicos, só que cada um desses cursos é passado por um profissional que é especialista naquilo que ensina, então, eu passo aqui os cursos de render e de desenho técnico, o Vidoto vai passar o curso de Revit, o Amilk vai passar o curso de Arquicad, o Lucas Almeida ajuda a gente aqui no curso de gestão, sabe? Fora todos os outros documentários, né? Então, a gente tem aqui o documentário da Amanda, por exemplo, onde ela entrevista vários profissionais, tem aqui o documentário do Basistas que é fenomenal, olha só, isso aqui é conteúdo dentro do PJ A+, tá galera? Conteúdo do Architecture Hunter dentro do PJ A+, então, pra quem acha que é só curso, negativo, tem aqui também conteúdos de, vamos dizer, infotainment, né? Beleza? Então, tudo aqui dentro, olha o livro do conteúdo, é motivo de muito orgulho pra gente isso aqui, tá gente? Então, quem ainda não é aluno, não é assinante, link na descrição, tem planinho mensal ali que você paga bobeira por mês, tá? Uma saidinha por mês ali que você pode ter acesso a tudo isso aqui, gente. Deixa eu perguntar, quem aí no chat que é assinante do PJ A+, só pra ter uma noção de quantas pessoas aí, das que ficaram até agora comigo, são assinantes ativas do PJ A+, quem for, fala eu aí no chat. Se não for, eu quero vocês assinando aí agora. Ó, o Denison é assinante do PJ A+, o Cristiano, não precisa nem falar, o Cristiano, pô, tá com a gente desde o começo. Beleza, galera? Então, me sigam aqui no Behance também, tem todos os trabalhos que eu posto aqui, tá? Esse aqui eu gosto bastante desse render, eu vou até gravar umas aulas dele, ele vai entrar pro curso, tá? Esse render aqui eu vou colocar no curso, ó. Legal, galera. Eliane, também assinante. que da hora, gente, muito legal ter vocês, tá? Beleza? Vamos aqui pra última imagem, pra última pessoa, que é a Juliana Zipf. Ela mandou várias imagens, então eu vou escolher algumas. algumas imagens aqui da Juliana, e o que eu percebi quando ela me mandou essas imagens é o seguinte, Juliana, você tá com um olhar muito técnico da coisa, você tem um trabalho lindo, seu projeto é muito bonito, só que você tá contra um... E outra coisa, gente, isso aqui eu tenho que falar, tá? A garganta arranhando, mas eu não posso deixar... Deixa eu tomar uma... Denison Stifler começou a me seguir no Behance, deixa eu seguir ele de volta. Vamos ver os trabalhos do Denis? Pô, não tem nada ainda, mas beleza. Vai postando lá. O que eu ia dizer, galera? O que eu ia dizer é o seguinte, gente, assim, não precisa dessa neura toda de ficar colocando o logo em todas as imagens, tá? Isso aqui não tem necessidade, todo mundo sabe que o projeto é seu, vai dar no seu Instagram, vai estar na legenda falando, ainda mais assim. Quando eu olhei essa imagem aqui, eu falei, cara, tipo assim, eu achei que isso aqui ia estar no projeto, eu achei que era um adesivo, mas não é. Tá, Jul? Então, não precisa fazer isso. E eu acho que você está com um olhar muito técnico das suas imagens. Eu vou pegar uma delas e eu vou falar o que você pode fazer em todas as outras. Ó, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem, eu acredito que você tenha feito para mostrar esses armários de baixo. tá? Então, se foi esse o caso, beleza, ok, não vejo por que não. Acredito que teriam outras formas de mostrar isso. Você poderia fazer uma isométrica do seu trabalho, por exemplo, ficaria legal, ficaria bem vendável. Fazer uma imagem que você está vendo por baixo da mesa. Você nunca vai ver uma fotografia de arquitetura assim. Tá? Então, o seu olhar, ele está muito técnico para o trabalho. eu queria que você fosse mais artista, não na hora de fazer o seu trabalho, porque o seu trabalho está lindo. Essa aqui é a melhor imagem de todas, tá? Só que na hora de vender. Eu falei isso na live passada, vou falar de novo. Fotografia, galera, é venda. Fotografia é a hora que a gente tem para vender a nossa ideia. Valorizem isso. Aproveita esse momento que você tem, que você pode fazer o que você quiser e enquadra do jeito bonito, ilumina do jeito bacana. O que se vê aqui são alguns blocos meio facetados e você tem uma luz que aqui ela está amarela, aqui ela está branca, tá? Mas o principal eu acho que é isso. É trocar alguns desses blocos, tipo, olha esse computador. Pô, esse computador aqui a pessoa que fez no sketch estava com muita preguiça, né? Eu vou desenhar esse computador aqui agora. Você vê que não precisa, né, galera? Acho que é necessário, mas enfim, sabe, escolher bons blocos, os bloquinhos aqui, essa cadeirinha, essa mesinha aqui, tem coisa aqui que não está muito interessante. O projeto é magnífico, esse rodapé aqui iluminado e tal, pô, show demais, né? Não tem, não tem um senão aqui, mas são imagens, gente, que assim, eles até dificultam um pouco o entendimento, tipo isso aqui, ó. Uma imagem dessa aqui poderia ser um corte, poderia ser um corte no trabalho. Para mim, isso aqui é um corte humanizado. Isso aqui não é um render, uma fotografia em 3D. Para você facilitar o entendimento do ser humano, você tem que visualizar como ele. O ser humano não consegue visualizar isso aqui desse jeito. Então, você vai lá e faz uma imagem da recepção, aí você faz uma imagem da salinha de espera, aí você coloca uma vista no corredor, porque eu já dei uma explorada nesse projeto e eu sei que ele tem um corredorzinho, aí você faz uma vista de perspectiva daqui para lá, sabe? Eu vejo falhas de posicionamento em basicamente todas as imagens. Minha recomendação, tem uma aula aqui no curso do Felipe, tem uma aula não, tem algumas aulas aqui no curso do Felipe, que eu vou recomendar para você, que são essas aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó, módulo 3, salas, banheiros, cozinhas, fachadas, levantamento. Nessas aulas, o Felipe, ele mostra formas inteligentes de enquadrar diferentes ambientes, tá? Então, olha só, ele mostra exatamente quais fotografias você deve fazer nesses ambientes, em diferentes ambientes. Isso vai valer muito para o seu trabalho, porque eu vejo que não é isso que está sendo feito, tá? Beleza, Ju? Falei bastante aqui do seu trabalho, mas, em resumo, é isso. Eu recomendaria muito que você dê uma olhadinha nessas aulas aqui. Consegui fazer o curso de corona em um mês? Cara, se você for muito gênio, crânio, você consegue, mas não, não consegue, não posso te mentir, não. Por quê? Porque você pode, você consegue assistir as aulas, são 33 horas de aulas, né? Mas, você não vai ter a prática, você não vai estar participando das análises, você vai simplesmente chegar aqui, assistir, né? Mas, você não vai, você não vai conseguir praticar, você vai fazer o curso numa correria e, resultado, ele exige muito treino, né? Ó, isso aqui é uma das imagens que a gente faz no curso. Tá? Beleza, gente? Pessoal, é isso. Então, quem não é assinante ainda, clica no primeiro link aqui da descrição, vai lá, vamos junto aí nessa caminhada, tem muita coisa nova pra sair ainda, tem, eu fiz a live inteira sem óculos aí, eu coloco agora, né? Não faz sentido isso, mas tem muita coisa nova pra sair ainda, a gente tá trazendo muito material novo esse ano, tá, gente? e o PJA+, é uma iniciativa que, na verdade, é uma solução nova, né? Pra quem não conhece o Projeto Jovem Arquiteto, a gente tá aí, galera, desde 2018, o Projeto Jovem Arquiteto tem mais de 11 mil alunos, tá? e a gente sempre comercializou nossos cursos separados, e essa, o que a gente percebia é que um único aluno nosso tinha que investir muito dinheiro pra ter todo o conhecimento que precisa na área de arquitetura, porque você como arquiteto, você não precisa saber só o render, né? O render é uma parte do que você precisa saber, você precisa saber, por exemplo, você precisa começar aprendendo um software bem básico, tipo um SketchUp, você precisa saber um AutoCAD, querendo ou não, todo mundo precisa saber algo de projetos DWG, depois você vai precisar saber desenhar isso de forma técnica, então você precisa saber detalhamento, você precisa saber fazer um projeto executivo, você vai precisar, de repente, de ferramentas e formas pra fazer isso, então você vai precisar aprender um Revit, um Layout, um Arquicad, né? Um desses, não necessariamente todos, aí depois você vai aprender um render bacana, e aí depois, quando você já souber bastante coisa de projeto, você vai se deparar com uma outra coisa, gente, que muita gente não se dá conta, que é a arquitetura, a parte de projeto da arquitetura, ela é uma parte muito pequena, tá? No sentido de que projeto é o nosso produto, não necessariamente é o que vai nos fazer vender, né? Então, entendendo isso, você vai sentir a necessidade de entender sobre gestão, sobre administração, sobre gestão de equipe, sobre pessoas, né? E você vai ver que, na verdade, na verdade, uma posição de liderança exige essas habilidades que você vai ter, você teria que buscar em outro lugar, mas a gente já coloca isso aqui dentro do PJ a mais também, porque a gente entende que a gente tem pessoas em diferentes estágios, então a gente está com a pessoa que está começando, que acabou de entrar na faculdade de arquitetura, mas a gente também está com a pessoa que está saindo da faculdade de arquitetura, ou que às vezes está lá na frente, mas ainda não conseguiu transformar o negócio em algo lucrativo, né? A gente consegue atingir esses públicos e o PJ a mais veio para isso, para que não seja necessário que você fique pincelando coisas aí pela internet, porque às vezes você compra um curso e não se identifica com o professor ou não gosta, aí você tem que ir lá, de repente você compra um outro curso e dá a mesma coisa. No PJ a mais a gente adota um pouquinho diferente, a gente faz essas lives, liberam muito do nosso conteúdo de forma gratuita, a grande maioria das pessoas acaba gostando do que vê e do que faz, tem resultado, porque isso a gente garante, a gente sabe que 100% das pessoas que fizerem, aplicarem e acompanharem as aulas vão ter resultado, a gente consegue fazer as nossas aulas de um jeito didático, de um jeito não maçante, de um jeito até divertido, que as pessoas gostam de acompanhar, quantos feedbacks eu recebo falando que a galera maratona o curso, como se a gente não conseguiu parar, né? inclusive esse é um dos grandes diferenciais do projeto de um arquiteto e a didática, eu sempre falo galera, eu posso não ser o melhor artista 3D do mundo, vocês vão encontrar muita gente boa por aí, mas quando o assunto é ensinar, quando o assunto é passar, dificilmente você vai encontrar alguém ou alguma plataforma que explica para vocês como é explicado aqui no projeto de um arquiteto, então isso assim é algo que eu simplesmente sei porque eu já fiz vários outros cursos, a gente pesquisa, a gente sabe o que se encontra por aí, tá bom? Então eu acho que é isso, eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo aí na live até agora, espero que vocês tenham gostado, curtiram a live gente? Quem está comigo até agora aí, eu quero saber quem são os guerreiros que ficaram até o final, digam aí quem são as pessoas que estão comigo, para falar o nome de vocês aqui no finalzinho e me despedir de vocês, tá? A live da semana que vem eu quero fazer uma live com tema, tá? Então provavelmente eu vou fazer uma live fazendo algum trabalho do zero, vou fazer alguma live renderizando algo, pegando um projeto da comunidade, algo assim, não sei ainda, mas vai ser um projeto, vai ser uma live aí com um tema bem definido, beleza? Então Juliana, Denison, Eliane, Cristiano, imagina Juliana, a gente está aqui para ajudar mesmo, tá? Muito obrigado gente, todos vocês, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem, no mesmo horário, estejam aqui, porque só com essas lives, só com o nosso conteúdo gratuito vocês conseguem ter muito resultado, tá? Então eu vejo vocês na semana que vem, galera, tchau!